Bom dia, Itália. Estão bem-vindos de novo ao dos copelais. A equipa tem conseguido, apesar dos bons resultados, tanto em casa como fora, claramente melhores resultados fora de casa. A verdade é que tens jogado sempre fora de casa. O ambiente do estádio nacional, de algum modo, acaba por ser mais frio do que outros estádios e por aí poderá estar a explicação de alguns melhores resultados quando é mesmo fora de casa. Não sei. A verdade é que esta é a nossa realidade. Por outro lado, no estádio nacional acabamos por ter os mais adeptos da zona daqui de Lisboa e que são daqui de perto. Portanto, é um fator que, sinceramente, na semana, ou durante a semana, não consideramos. Não pensamos muito nisso. Foi a nossa realidade desde o início da época. É possível que seja a nossa realidade até o final da época. Portanto, não há que dar muito ênfase a isso. Nós não preparamos os jogos de forma diferente. E está aqui o misto que decide isso. Por ser fora ou em casa. Portanto, nesse sentido, para nós, acaba por ser muito, muito igual. Muito igual. Ficamos é mais contentes quando estamos em Lisboa e conseguimos ter mais adeptos do Casa Pia perto de nós. Mais que isso... O que nós sentimos é que aquilo que fazemos está a ser a base para a confiança que nós trazemos para os jogos. E aquilo que nós fazemos não tem a ver, provavelmente, com os resultados. Tem a ver com aquilo que trabalhamos, com o que conseguimos trazer daquilo que trabalhamos para o jogo. E isso, sim, tem sido aquilo que nos faz construir o caminho que estamos a construir. Mas também... E isso, sim, pode-se falar aí um pouco de maturidade. Sabemos que a época é longa. Sabemos que ainda nem sequer acabou a primeira volta. Portanto, não vale a pena olhar para a frente. Se nós não o fizemos desde a início da época e não o fazemos, não vai ser agora. Não faz sentido. Portanto, estamos é cientes que o campeonato faz... Não é nem sequer de posições, é de pontos. Portanto, é isso. É isso para nós. Boa tarde, Francisco Carvalho. Falamos de uma equipa com as características que o Sérgio Conceição já trabalha aqui há muito tempo. Um meio-campo dos melhores do nosso país. Acho que se pode dizer isto com alguma certeza. E tem a peculiaridade do Otávio, por exemplo, que é aquele médio ala falso que trabalha muito no meio-campo. A nível pessoal, esperas algum tipo de dificuldades diferente do que estás habituado daqueles meio-campos mais posicionais? Porque é uma equipa muito móvel. No geral, o Otávio dá as características específicas ao Porto. Mas que tipo de dificuldades é que estás à espera para este jogo? Não singularizava o Otávio, porque acabam por haver vários jogadores que caem sobre a zona do meio-campo em vários momentos. Até o avançado, muitas vezes, acaba por vir buscar a bola no meio-campo. Mas isso é uma característica que acabamos por notar em equipas que privilegiam o jogo de posse, a bola, e que normalmente estão habituados a ter mais domínio do jogo. A primeira coisa que temos que fazer, para além da nossa organização defensiva, é saber que sempre que temos a bola, isso pode jogar a nosso favor. E, nesse sentido, temos que saber aproveitar momentos, tanto sem bola como com bola. em relação ao último confronto do Futebol Clube Porto com o Casa Pia, certo? Eu acho que são coisas completamente diferentes. Nem estava cá no clube nessa altura, uma competição também completamente diferente. Nessa altura, o Casa Pia fez uma excelente participação na Taça da Liga, que levou à fase de grupos. Mas acho que são jogos completamente distintos, com ideias distintas, com o Casa Pia também, claramente, mais bem preparado. Portanto, acho que esse jogo não pode servir de exemplo para o jogo de amanhã, sinceramente. O caso de exemplo era mais na perspectiva de como é que o Casa Pia se poderá apresentar dentro do futebol Porto agora, com jogadores diferentes, com treza diferente e numa fase completamente diferente. É como eu digo, nós não mudamos. E se mudarmos, tem a ver mais com o desenrolar do jogo e com a capacidade do nosso adversário. Nós vamos amanhã, tal como nos outros jogos todos, apresentar o nosso futebol, não mudando por ser o Futebol Clube Porto ou por ser outro adversário qualquer. não desvalorizamos, porque acho que isso é perigoso. Tal como também não podemos cair no erro de sobrevalorizarmos o nosso adversário, porque senão provavelmente não vamos tirar o melhor de nós. E acho que amanhã é um jogo onde temos que roçar a perfeição, sabendo que a perfeição no futebol não existe, mas que temos que ser quase perfeitos a níveis estratégicos e a níveis de intensidade também. Porque, tal como o Afonso disse, é uma equipa que muitas das vezes as coisas podem não nos correr bem a nível mais técnico, mas é sempre uma equipa que dá tudo, que tem sempre uma intensidade do primeiro ao último minuto, entradas muito fortes no jogo. Nós preparámos todos esses cenários, agora resta-nos, tal como disse, sermos competentes amanhã, porque o resultado amanhã ou o decorrer do jogo amanhã não está só dependente daquilo que o Futebol Clube Porto possa fazer, está sim, acima de tudo também, nos nossos comportamentos e naquilo que nós fizermos para contrariar o favoritismo natural de um Futebol Clube Porto, campeão nacional, que está numa fase muito boa, apesar de que nunca há fases boas para defrontar equipas com a qualidade como o Futebol Clube Porto tem. Portanto, a nível de filosofia não vamos mudar, podemos eventualmente não apresentar o futebol que temos apresentado, mas se não apresentarmos, provavelmente, aliás tenho quase certeza da absoluta, que terá que ser por mérito do adversário e não por mérito nosso. Nós vamos tentar jogar como temos jogado, com a mesma coragem com bola, com a mesma organização sem bola, e depois vamos no final perceber se fomos competentes o suficiente, e que tem que ser muito, para contrariar esse tal favoritismo que o Porto tem. O Porto vem de uma mediada em casa, assim como um goleiro, isto pode eventualmente mexer com a cabeça do treinador, dos jogadores, com o rendimento do menos mesmo? Os nossos? Não. Sinceramente, nós não, nós estamos muito focados naquilo que é o nosso processo. sabemos que o Porto tem estado muito bem ao nível ofensivo nos últimos jogos, e acho que tem sido quase sempre o melhor ataque, desde que o Sérgio Conceição tem estado à frente da equipa. Mas volto a dizer, nós não podemos estar agora a olhar para os resultados do Futebol Clube do Porto, temos sim que olhar para os nossos comportamentos, para aquilo que é a nossa organização, de forma a fazermos o melhor possível, porque não há dois jogos iguais, como se costuma dizer, e provavelmente se o Porto jogasse amanhã contra o Oroca, provavelmente o jogo até poderia nem ser nada daquilo que foi a semana passada, portanto, isto do futebol é mesmo assim, tem muito a ver com estratégias, também com a qualidade coletiva que se apresenta naquele dia, porque não há dois jogos iguais. E como é óbvio, nós não estamos, até porque os nossos comportamentos são completamente diferentes da equipa do Oroca, portanto, nem há um termo de comparação, portanto, acaba por ser, foi o que foi, tal como nós também fizemos um excelente jogo a semana passada, não quer dizer que vamos fazer sempre excelentes jogos, há dias que o nosso adversário é mais forte, outros dias somos nós, agora há uma coisa que garante, vamos tentar amanhã com as nossas armas, com as nossas possibilidades, contrariar aquilo que é o jogo do Porto. Ministro, Pedro, pedimos para o recorde. Um caso que havia uma chance de inscrição contra o Benfica no primeiro campeonato, contra o Sporting Blue conseguiu colocar-se em vantagem, mas não a conseguiu aguentar, o que é que se aprende nesse nível de jogos para se ter na cabeça quando se defronta o Porto? Eu acho que a principal lilação que tiramos desses jogos que, na minha opinião, são aqueles que nos fazem crescer, porque metem a nu as nossas debilidades, porque estamos a enfrentar adversários mais fortes, para mim, a principal lilação que tirei dos dois foi que estamos muito pendentes daquilo que nós controlamos, que é o nosso trabalho. E nos momentos desses mesmos dois jogos, e vou ser muito direto à sua pergunta, foi sempre quando deixámos de ser nós próprios, quando adulterámos um pouco também de derivado à mais-valia do adversário, quando deixámos de ter a nossa estratégia bem montada, foi quando tivemos mais dificuldades. E acho que esse é o desafio para amanhã, é ter o maior tempo possível a nossa estratégia, e dentro das zonas definidas, bem montada, bem organizada, cometer o menos erros possível, porque sabemos que do outro lado temos uma equipa que tem muita qualidade, e contra essas equipas que têm muita qualidade, normalmente os erros pagam-se mais caro. Acho que foi um bocadinho isso que aconteceu, tanto no Benfica como no Sporting, acho que acabou por ser por menores que ditaram o jogo, principalmente o do Benfica, o Sporting acho que foi um jogo onde claramente foi um justo vencedor, mas aprendemos com isso e tivemos em vantagem, tínhamos de ter feito o segundo gol, que podia ter mudado o rumo do jogo, mas isso para nós já é passado, o nosso foco é claramente amanhã, e como poderemos contrariar o jogo do Porto. Eu acho que se nós nos focarmos apenas e só num jogador, muito provavelmente vamos ter muitas dificuldades, porque provavelmente o Taremi foi o homem que teve a felicidade de empurrar a bola para dentro da baliza, mas seguramente muitos outros tiveram que fazer o seu trabalho para que ele tivesse essa possibilidade. Normalmente, até hoje nunca o fiz, marcações individuais ou atenções especiais, acho que sim, temos que ter na nossa mente que o nosso maior inimigo amanhã será a organização coletiva do Porto, tal como a nossa maior arma também vai ser a organização coletiva do Casapia. É início, nós acreditamos, acreditamos sempre que as possibilidades que temos são sempre através da nossa força coletiva, e acho que também o Futebol Clube do Porto, acho que a sua maior arma, claramente, apesar de terem excelentes valores individuais, como nós também, felizmente, ao nosso nível temos. Portanto, acho que não faz muito sentido estarmos focados apenas e só num jogador. Dr. Filipe, Francisco, a mais a dizer. Eu gostava de pegar um bocadinho pela resposta que deu ao meu colega por manterem sempre a identidade, e quando a mudam é quando sofrem nos jogos. Acho que isso é um dos males do nosso campeonato, que as equipas mudam muito a identidade quando vêm contra estas equipas, as grandes, falamos muito do estacionar o autocarro e tudo mais, e a verdade é que vocês não mudam a vossa identidade, estão a ter sucesso na vossa primeira época, na primeira liga. É isso a minha pergunta, é acha que devemos, as equipas devem manter-se mais fiéis a si, manter as suas ideias, mesmo contra este adversário, ser mais o adversário a adaptar-se a vocês, do que o contrário? Eu acho que... aquilo que disse, acho que nós tentámos fazer contra as equipas de mais-valia, e nessas equipas, o Sporting Clube Araiga também, na sua casa, que já os defrontámos, acho que foi sempre a ideia que nós tivemos, porque acreditamos que é o caminho que nos pode levar mais facilmente à vitória. E quando adulterámos os nossos comportamentos, volto a dizer, nunca foi por questões estratégicas, foi sempre, porque em alguns momentos do jogo, o adversário foi superior, conseguiu-nos encostar mais à nossa baliza, conseguiu controlar mais o jogo, porque eu não acredito, sinceramente, que numa semana se consiga mudar as ideias de uma equipa. E muito provavelmente, se tentámos fazer isso, ao levarmos um golo, provavelmente vamos desmoronar e vamos nos sentir perdidos dentro do campo. Portanto, apesar de que nos jogos contra os grandes só termos conseguido fazer uma vitória em três jogos, volto aqui a incluir o Sporting Clube Araiga neste lote, portanto, eu continuo a acreditar que só amanhã um casa-pia à casa-pia, aquilo que temos nós demonstrado, pode discutir um resultado contra o Futebol Clube Porto. E não vamos mudar nem a nível estratégico, nem a nível de baixar linhas, ou subir mais linhas, vamos tentar ser nós próprios e gerir aquilo que o jogo pede no momento. Há alturas que vamos ter que agrupar e baixar um pouco mais e tapar os caminhos ao Porto, até de uma forma provavelmente de descansarmos, porque temos preparados para um jogo que vai exigir muito de nós, fisicamente, pela intensidade que o Porto mete sempre no jogo. à qual nós também nos sentimos confortáveis, porque também achamos que somos uma equipa que gosta de jogos intensos. da Spielberg. No último jogo em Portimau houve precisamente muita intensidade do casa-pia e o domínio foi praticamente avançalador, sobretudo na primeira parte. E a minha pergunta me tinha a ver com o facto de ter criado realmente muitas oportunidades que se calhar não vai ter tantas com o Futebol Clube Porto, pois seja uma equipa mais mais complicada em termos de lidar os passos, era se o facto desse mesmo assalador e o golo ter surgido só já em cima do habito final, portanto ter criado muito mesmo a ter concretizado, se isso foi uma preocupação que teve esta semana em termos de trabalho de concretização, a pensar também. Nós trabalhamos os momentos do jogo na sua globalidade, como é óbvio, não escondo que há jogos onde trabalhamos mais a nossa organização ofensiva, outros que trabalhamos mais a nossa organização defensiva, tal como disse, tem a ver com aquilo que o jogo pede, não foi por termos trabalhado mais a semana passada o processo ofensivo que criámos mais oportunidades, como também amanhã não nos exigimos esta semana apenas e só ao processo ofensivo, porque se nós pensarmos que a forma de ganhar pontos amanhã for apenas e só nos remetermos à defesa, muito provavelmente não vamos ter sucesso, vamos acabar por sofrer um golo e vamos perder o jogo. E eu, tendo de passar sempre esta ideia à equipa, que quanto mais olhos na baliza tivermos na baliza adversária, mais possibilidades temos de ter. Agora, tal como disse, e bem, apesar de que eu acho que foi na segunda parte que fomos realmente mais avassaladores, e avassalador é um termo no futebol muito, sim, acredito que tivemos uma segunda parte bastante competente contra uma excelente equipe, volto a frisar, e amanhã é uma história diferente. Mesmo, provavelmente, não esperando nenhum de vocês que tenhamos muitas oportunidades dos gols, provavelmente vamos ter que ser mais eficazes do que aquilo que fomos na semana passada. Vamos ter que, se calhar, esperar que não podemos falhar tanto, porque vão escassear as oportunidades, o Porto, neste momento, é a segunda melhor defesa do campeonato. Portanto, acreditamos que temos que ser, e volto aqui a frisar, temos que regressar a perfeição amanhã, tanto ofensivamente como defensivamente, para levar de vencido o campeão nacional. Só para perguntar pela disponibilidade do Léo, que ele estava tocado, pelo menos, não sei como é que está agora, se está disponível, se não está. Assim, amanhã, amanhã vamos fazer um último teste. Ele tem trabalhado muito condicionado, está a melhorar. No entanto, só amanhã é que vou decidir se vale a pena arriscar ou não, porque até vamos entrar agora numa sequência de jogos que também são muito importantes para nós. Portanto, amanhã logo tomo a decisão. Obrigado. 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 Obrigado.